E olha mais um caso de insegurança na zona norte da capital e foi aqui pertinho na Praça Santo Expedito, no bairro Industrial. Uma casa foi arrombada e duas bicicletas foram furtadas. A população chamou a reportagem da TV Atalaia e a gente foi lá conferir. Os ladrões voltam a agir na Praça Santo Expedito, no bairro Industrial. Os moradores andam até temerosos com esta ação dos ladrões que só agem durante a madrugada. Um taxista que mora aqui bem próximo falou com a nossa equipe de reportagem. Quando eu saí, que apontei ali, a bicicleta estava ali no chão e depois eu percebi que a casa do meu vizinho, do lado direito, também estava aberta. O cadeado estava no chão, na calçada. Ele percebeu que tinha sido roubado as duas bicicletas, a dele e a da esposa. E alguém que roubou deixou a bicicleta mais velha ali e foi embora. Tudo que a gente tem hoje é com sacrifício e os caras vêm e levam na maior facilidade.